Oi amor, olha só, cheguei em casa agora e cortaram a luz Eu vou mandar embora também, tô sem cabeça Vou sair pra dar uma volta, tá? Depois a gente conversa, beijo Vários pais nossos de joelho no escuro Só uma velha e minha fé conectando tudo Porra, quero deixar meu legado no mundo Na minha cabeça os meus versos se tornaram trunfo Não tenho medo de depor lá no céu por nós E defender os que gritaram no tronco sem voz Vou implorar misericórdia pelos nossos erros E confessar que mesmo forte às vezes sente medo Nunca pensei pisar na lua pra me sentir fora É que meu rap me completa, a gravidade é foda Me joga lá no pico tipo o Everest Falo sozinho, mas milhões escutam a minha track Minhas pegadas no caminho, sim, elas sumiram Me farejaram, mas seus cãs previram seu destino Inteligentes perceberam a tempestade vindo O caos perfeito, hot vale, segue seu instinto Cê é louco? A gente canta quem passa na mente com o mic na mão Plateia pensativa, se liga na rima e toca o coração Mentira quando dizem que homem forte não chora Seguro aqui dentro, mas lá fora Chuva molhando o quintal, não tem ninguém pra brincar Então eu tenho o que falar Eu tenho o que falar, eu tenho minuto pra falar Chuva molhando o quintal, não tem ninguém pra brincar Então eu tenho o que falar Eu tenho o que falar, eu tenho muito pra falar Eu tenho muito pra falar Eu tenho muito pra falar O mundo gira, intercalando a luz do céu No colégio aprendia sobre essas paradas Estrelas vendo o Saturno sobre o seu anel Mas não diziam como o meu coroa se virava Como chegava na minha mesa caneta e papel Agora entendo só minha mochila arremendada Minha mãe lavava roupa pra ganhar um din O tanque seco, mas com o seu olho cheio d'água Com o seu olho cheio d'água Pai nosso, poderia não estar no céu E sim, por aqui nos lembrando o seu nome Sei lá, se merecemos vosso reino Pois só vacilamos nas nossas vontades Não tenho dúvidas, a terra entristece no céu O pão nosso de cada dia só vai dar pra hoje Perdoar e são vários likes quando tem ofensa E de viralizar aquele que foi ofendido Tudo perdido, caímos em tentação Nos livrai do nosso mal Nos livrai do nosso mal Nos livrai do nosso mal Amém Chuva molhando o quintal Não tem ninguém pra brincar Então eu tenho que falar Eu tenho que falar Chuva molhando o quintal Não tem ninguém pra brincar Então eu tenho que falar Eu tenho que falar, eu tenho muito pra falar Chuva molhando o quintal, não tem ninguém pra brincar Então eu tenho que falar Eu tenho muito pra falar Garganta dá um nó e o peito aperta Mas não perco a vontade de viver, tá na minha reza Garganta dá um nó e o peito aperta Mas não perco a vontade de viver, tá na minha reza Garganta dá um nó e o peito aperta Mas não perco a vontade de viver, tá na minha reza Garganta dá um nó Mas não perco a vontade de viver, tá na minha reza Garganta dá um nó e o peito aperta Garganta dá um nó e o peito aperta Garganta dá um nó e o peito aperta